Continua, pô! Continua! Outra vez Meu coração te procura, amor Bicha! Morte amor Que é o cantão Que é o cantão Me procura Outra vez Beija, beija, beija Beija, beija Fota a câmera Fica de novo Fica de novo Mais uma Mais uma Bota a vez do cantado Daí, bota Gato Amigo Como é que você fica entrando? Eu sou ator Príncipe 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 Uma vez Eu tinha uma mulher Que me botou um chip no cabaret Prova Tem um copo de cerveja Fica de novo 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 Olha lá, é um pitboy Olha lá, é um pitboy Olha lá Ele está curtindo o cachorro Olha lá, olha lá Vamos, espera aí, nós vamos gravar uma burra Vamos Carro com a delenha Bota essa resídua Vai tentar o mentir do esqueiro Não entende Chorando Tudo ainda vai É um show Vai no meio, caralho Vai no meio, bicha Você é bicha mesmo O arco que você é É meu bem querendo É meu bem querendo E aí ó Eu te amo Eu não te quero Eu não sofrer Falei Fazer o modelo E eu canto Falei 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 Mais um vídeo pra minha conta do Youtube Como é teu nome? Qual é teu nome? O Homem das Águas tá aqui, o Homem da Chuva O Homem da Água O Homem da Chuva Uma vez eu... Uma vez aconteceu uma situação Eu... Depoimento Eu ia cair no teu braço É... Que tempo é incerteza Olha Poeteiro, poeteiro Poeteiro Eu tô passando mal Apaixonado Por você É aqui, moleque É... É aqui É aqui É aqui É aqui É aqui Ai doido Coração Mais uma Mais uma Apaixonado Por você Amor Coração Desesperado Eu estou Amachucado Amachucado Sonho 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 Galerinho Dá um tchau Falou, 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 falou Tchau 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 Tchau